Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Aires, sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e estou aqui para fazer uma aposta de alguma questão, de alguma, na verdade, matéria que possivelmente será cobrada no exame de ordem em razão da repetição de cobrança em exames anteriores, que são, na verdade, os intervalos adicionais de insalubridade e periculosidade, certo? O que os diferencia, qual a base de cálculo de cada um, quais são as particularidades de cada um, certo? O adicional de insalubridade é aquele adicional ao empregado que trabalha em ambiente insalubre. O que é esse ambiente insalubre? É quando o empregado, na verdade, ele labora, ele presta serviço em contato com agentes nocivos à sua saúde acima dos limites de tolerância permitidos pela legislação do trabalho, certo? Uma vez caracterizada essa insalubridade, esse empregado tem direito ao recebimento do adicional nos graus mínimo, médio ou máximo, correspondente aos adicionais de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, certo? Para a caracterização da insalubridade, eu preciso, na verdade, da conjugação de dois requisitos. Primeiro, eu preciso da constatação dessa insalubridade através de uma perícia, certo? Através de um laudo, onde o perito, né, o perito de confiança do juízo vai fazer essa verificação em loco para verificar se esse ambiente é insalubre ou não e, em caso positivo, em que grau. Além disso, eu preciso que aquela atividade exercida pelo empregado, ela tenha previsão, ela esteja na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, certo? Lembrando que, caso essa atividade, ela seja desclassificada ou que seja descaracterizada, né, o empregado, ele deixa de receber o respectivo adicional e aqui não há que se falar em ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irredutibilidade salarial. Lembrando ainda que o adicional de insalubridade, ele é devido para aqueles empregados que trabalham com contato permanente ou no contato intermitente com esses agentes de risco, com esses agentes nocivos à saúde do trabalhador, certo? Já o adicional de periculosidade é aquele adicional a ser pago para os empregados que laboram aí com possibilidade de risco acentuado. Quais são as fontes juridicamente reconhecidas, né, como produtoras da periculosidade? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, certo? Na verdade, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança patrimonial ou pessoal e ainda atividades em motocicleta, certo? O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário base, tá? Da mesma forma que na insalubridade, para que esse empregado tenha direito ao adicional, ele precisa de um contato permanente ou intermitente com esse risco acentuado, certo? Não é devido para aqueles empregados que, na verdade, mantêm o contato meramente eventual, que é aquele considerado fortuito ou aquele que, mesmo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido, certo? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, se o empregado está sujeito aos dois adicionais, aos dois ambientes, tanto insalubre quanto perigoso, o empregado deve optar por um dos dois adicionais. Ele não recebe os dois de forma cumulativa, certo? E com a chegada aí da chamada reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, a gente tem que lembrar que tanto o adicional de periculosidade quanto o adicional de insalubridade, eles não podem ser reduzidos ou suprimidos nem mesmo através dos instrumentos coletivos de negociação, nem através do acordo coletivo, nem através da convenção coletiva de trabalho, certo? Lá no artigo 611, traço B, o legislador optou por incluir esses adicionais no rol dos direitos indisponíveis, dos direitos que não podem ser transacionados, dos direitos que representam um patamar mínimo civilizatório para os empregados, de forma que nenhum nem outro pode ser suprimido ou reduzido através de negociação coletiva, certo? Vou voltar aqui rapidinho, só para colocar aqui a legislação aplicável, o 192 traz o adicional de insalubridade nos graus aí máximo, médio e mínimo, 10, na verdade 40, 20 ou 10% respectivamente. No 193 ele traz as fontes reconhecidas aí como produtoras da periculosidade, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física, nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, o adicional é de 30%, o empregado, na verdade, fala poderá optar, mas o entendimento é que, havendo aí, estando sujeito aos dois adicionais, a tanto ambiente insalubre ou perigoso, ele, na verdade, deve optar por um, certo? E aqui ele, no parágrafo 4º do artigo 193, ele fala ainda das atividades em motocicleta, tá? As súmulas que falam, né, a respeito aí de todas essas considerações que eu já passei pra vocês. Súmula 4481 do TST, eu preciso da constatação por meio de laudo pericial e a classificação da atividade insalubre na relação do Ministério do Trabalho. Súmula 248, reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa direito adquirida ou princípio da irredutibilidade salarial. Súmula 364, falando aí da periculosidade, certo? Aqueles empregados que trabalham de forma permanente e intermitente têm direito, já o eventual não. E não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcionar o tempo de exposição ao risco. E o 611B foi o que eu falei, coisa recente aí, nova na verdade, novidade trazida com a legislação, com a reforma trabalhista 611B, certinho? De forma aí que não pode nem o adicional de periculosidade nem o de insalubridade pode haver, na verdade, redução ou supressão através de negociação coletiva, certo? Então, fica a dica aí de uma possível matéria a ser cobrada no exame de ordem unificado. Tanto o adicional de insalubridade quanto o adicional de periculosidade. Lembrando que ambos foram incluídos no artigo 611-B da CLT, de forma que não podem ser suprimidos, nem na verdade o adicional também não pode ser reduzido nem mesmo através de negociação coletiva. Não esqueçam disso, certinho? Grande beijo, grande abraço para todos vocês e uma excelente prova!